E aí meus amigos, né? A Maradona morreu, né? Passou dessa pra melhor. Gente, primeiramente a gente tem que saber separar o Maradona jogador e o Maradona como pessoa, tá? Como jogador, teve lá seu mérito, né? Levou a Argentina tempos de glória que não desiste mais, tá? A Argentina depois disso, você sabe que virou, mas como pessoa ele não foi um bom exemplo, tá? Pelo seu próprio estilo de vida, pelos seus problemas com drogas, tá? E também defender uma ideologia totalitária, né? Ele tinha admiração por Che, por Fidel Castro, né? Inclusive, de uma maneira muito curiosa, onde se completa quatro anos também, acho que foi hoje ou amanhã. Se completa quatro anos da morte do Fidel Castro, né? Uma pessoa que ele qual nutre uma grande admiração. Então, fica aquela coisa. Como jogador de futebol, a gente pode até reconhecer. Porra, o cara teve os méritos deles, não foi melhor que Pelé, mas... Levou a Argentina a ganhar a Copa do Mundo, ter o gol de mão, né? O gol polêmico de Mosh foi na Copa de 86, a Lamana de Dios. Mas ele também enfrentou problemas com a questão do Open, né? Acho que foi na Copa de 94, ele já foi suspenso. E ele já foi até técnico de futebol, acho que treinou a própria seleção argentina e não deu muito certo, né? Acho que foi na Copa de 2010. Gente, assim... Eu, particularmente, não lamento a perda dele. Eu vou ser muito sincero. Eu posso estar sendo até um pouco polêmico, um pouco duro, mas... Pessoalmente, a mim... Não me faz falta, não me lamento. Como jogador, teve o mérito dele, mas como pessoa... Porque essas pessoas que estão na grande mídia, artistas, esportistas e tudo mais, Que são um péssimo exemplo para várias e várias pessoas, sabe? Uma pessoa que já se desenvolveu com tanta coisa errada, Inclusive muitos escândalos. E essa pessoa já foi exemplo para alguém, sabe? Então, assim... Se ele, hoje, passou dessa para melhor, Ele que se entenda com Deus, né? Deus vai julgar algo que você fez aqui, meu filho. Ele vai ter o julgamento perante o nosso Senhor. Mas, como ser humano, ele deixou muito a desejar, sabe? Além de defender uma ideologia lamentável, né? Ter admiração por líderes que, por exemplo, Seifaram a vida de inúmeras pessoas, milhares de pessoas, né? Porque você sabe que revolução se faz com o sangue de seres humanos. Então, ele tinha admiração por essas pessoas. E remete, também, um símbolo de um argentino Que estava vendo seu país ir a ruínas de vez, né? A gente sabe que a Argentina, hoje, está na mão de um cara Que é um poste da Kirchner, né? Que é o Alberto Hernandes, né? Inclusive, ele está pondo pessoas diferentinhas, né? No exército do seu país. O seu povo está comendo carne podre, né? Carne de rádio, igual se faz, né? Os cachorros do mato, as raposas, né? Uma coisa bastante triste. Que a sua população fica trancada dentro das suas próprias províncias Em nome de uma quarentena que era pra diminuir os casos naquele país. Esses casos só aumentam, né? Não adiantou nada. Proporcionalmente, lá na Argentina, o coronavírus está muito pior que aqui. Então, o Maradona não vai estar aqui pra ver a desgraça que virou o seu país, sua terra natal. Inclusive, eu sei que a mídia vai lamentar. Veio o casão, né? O casão, casa grande que tem algumas coisas em comum que o Maradona, além do futebol. Mas, assim, uma pessoa, cara, sinceramente, é só mais uma errática, né? Mais uma pessoa errática, né? Um eufemismo pra não dizer que uma pessoa foi FDP a vida dela inteira, né? Uma pessoa que faz coisas ruins, ela é uma pessoa errática. Então, a meu ver, como pessoa, cara, me deixou muitos débitos na terra. Bom, futebol, até no futebol, algumas coisas ele poderia ter feito de uma forma mais inteligente, né? E não precisar usar artifícios como próprias substâncias proibidas, né? Então, eu acho que ele não foi um bom exemplo, né? Não foi um bom exemplo que nem a gente tem muitos artistas e esportistas que realmente não são. Dizem assim, ah, que o Pelé, mas o Pelé, ele também tem umas coisas erradas, porque ele não assume uma filha, que tem um filho que foi pra cadeia. Gente, assim, o Pelé também não foi que ele poderia ter sido uma pessoa melhor. Aquela coisa, eu tô separando a questão da pessoa, tá? Isso é uma coisa esportista. Por exemplo, eu admiro o Lewis Hamilton Gunn, piloto, mas não como pessoa. Essa questão da lacração. Então, o exemplo que o Maradona é, era de uma pessoa que era uma pessoa errática, né? Esse eufemismo aí. Então, basicamente, é isso. Não acho que ele foi o melhor jogador, um dos melhores, assim, porque existiu jogadores. Existem jogadores tão bons quanto, até melhores, tá? Até o próprio Neymar, aí, se tivesse um pouco de mais maturidade, acho que a carreira deles até seria um pouco mais brilhante, né? E ajudaria o nosso país a lograr uma Copa do Mundo, mas é um garoto ainda que falta alguma espécie de juízo nele. Outro jogador que eu acho que deixa muito a desejar pela sua vida pessoal é o próprio Romário, que hoje é político, né? Acho que o Romário também fez muita caquinha na vida dele também. Mas, e inclusive agora é um político de esquerda, né? Diga-se passagem. Então, vemos um retrato de uma Argentina que está ruindo, de fato, tá? Como eu disse, o processo do comunismo na Argentina, ele vai ser mais agressivo do que na própria Venezuela. As consequências vão ser muito mais nefastas. E Diego Armando Maradona não vai estar aqui para ver isso. Curioso. As pessoas, elas acham que o legado delas não continua, né? Tipo assim, a pessoa parte para dessa, para melhor, né? Inclusive, assim, eu fiz umas piadinhas no Twitter em relação a isso. Algumas pessoas que são da esquerda que estão chorando pela morte do Maradona. Mas, se ele fosse direito, essas pessoas estavam, sabe, desdenhando também. Então, fazer o quê? Então, que ele tenha um julgamento pelo Nosso Senhor e veja se ele vai para cima ou vai para baixo. Eu acho que lá embaixo ele já tem companhias das pessoas que ele admirava tanto, né? Será? Não sei. Não sou Deus, não tenho esse poder para saber. Veremos, né? Então, falou, galera.